bom olá pessoal bem vindos o dan roberman já deixa aqui no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha no nosso bairro acabou de chegar literalmente acabou de chegar tá completar esse aqui mensagens comunicação mensagens o nosso bairro está onde ele está no relay de plutão beleza vamos dar uma olhadinha lá lembrando que lá tem mais três gente me acompanha mais a zero não posso acessar essa infelizmente vamos dar uma olhadinha aqui em plutão é não posso nem aqui ainda é fazer o que faz parte mas havia as contas duas contas pode ser acesso lá vamos dar uma olhadinha ver que o nosso bairro veio rapaz eu tô impressionado seguinte né agora como desses mod arcos né então aquela expectativa está gigante pelos mod prime não é tanto mais é dá pra sair com calma na empresa flow né então dá pra ver o nosso barulho de tudo pra gente de presente nessa sexta-feira lembrando que o barulho vem uma semana assim e uma semana não tá gente tem um cara de 15 dias vamos dar uma olhadinha que temos lá eu já budei aqui nosso revenantzinho prime né nossa cor aqui a lá mcdonald eu não é a gente nosso barulho veio interessante vamos lá acambado vamos ver que temos lá vamos lá vamos ver que ele trouxe algo especial né vamos ver o que temos aqui é rapaz acho que gente hein todo mundo aqui ele fala com barco não saem pra ver com licença barulho aí cheguei observaram vamos ver o que temos aí rapaz rapaz tem um legzinho hein vamos fazer por partes né temos aqui isso aqui que isso daqui dança da morte de telamon é um é uma o interessante aqui né novo Eu tenho um pouquinho do caixa, não tenho muito, né? Vamos comprar um. É uma decoração pra sua orbital. Show. Aí que tá, né, gente? Esse mod é bom, só que esse NERF daqueles da munição tá atrapalhando um pouco, tá? Então, mas assim, ó. É de rifle que converte munições, né? Pra rifle, gente. Então, é bem útil, ainda mais agora que... Esse NERF tá complicado, rapaz. Esse fase tá complicado. Esse aqui já é um mod pra escopeta. Oh, isso aqui, pra sua fantasminha. Fantasminha Prime. Precisa, tá? É muito bom isso aqui, tá? É, deixa eu ver. É, dá pra jogar. Dá pra colocar umas builds com isso aqui pra aumentar a capacidade. E eu não senti falta. Confesso que eu não senti muito falta das munições. Mas, pra quem tem dedo, né? Dedo nervoso, então vale a pena pegar isso aqui. O dedo fraco? O barulho tá, a princípio tá meio fraquinho, né? Ah, decoração pra sombreira. Beleza? Aqui é o kit, né? Tá vendo? Vai desde a sombreira até o peitoral. Tá vendo? É bonito. É bonitinho. Tá vendo? Né? É o conjunto pra você tá colocando aí no seu airframe. Do peitoral, a ombreira até a parte dos pés. Bom, temos aqui esse combo aqui. Ao matar no corpo a corpo, 100% de velocidade de recarga. 100% de capacidade de carregador durante 12 segundos pra arma secundária. Opa, já tá dando bem isso aí. Confesso que não sei aonde encaixa isso numa build, mas tudo bem. A armadura do cobrou, do barulho, né? É, é, é barulho. Acho que tem, vamos ver o que tem aqui. Aqui, aqui acha bonitinho, né? Mais um, uma, meio que estilo metálico pra você colocar na nossa nave, né? Na sua nave de embate, desembarque aqui. Aí tem uma versãozinha pra cá também. Que eu acho mais bonito isso aqui. Né? Rapaz, o barulho tá, aparentemente, né? Isso aqui pra você fazer um desenho, é uma sugata também, ó. É um negocinho, né? Um trequinho que você coloca ali na ponta da sua arma. Bem pequenininha. Aqui temos um... Nossa, rapaz. Coisinha feia, né? Meu Deus, não é feio mais com isso aqui. Sei lá, pra escutar mais longe. Aí temos aqui nossa capa de cortina de banho, né? Do nosso... Rapaz, isso aqui é feio demais, né? Tá bom. Rapaz, barulho, não é pra nada não. Vamos ver, bastões. Aqui é uma skin. É uma skin pra armas de bastões aqui, tá? Beleza? Rapaz, nem pro peça aqui não. Vamos ver. Por enquanto aqui pra cima tá doado, hein? Vamos ver pra cá que temos aqui. Aqui, a Volcar. Quimérica, né? Então, no caso aqui já é pra... Nossa, essa arma é ruim, viu? Essa arma aqui, eu fiz umas builds pra ela. Tem quem goste, né? Mas... Tá fraquinha essa aqui, viu? Mas é pra maestria, gente. Beleza? Duas armas, né? Então, isso aqui também é pra maestria. Ziloc, né? A Ziloc. A maestria vai ser a 6, tá vendo aqui? Bom, aqui é pra subir maestria, tá, gente? Temos aqui uma skin da nossa mesa. Ok. Não é das mais agradáveis, mas... Rapaz, ou eu tô ficando chato ou o barbo tá vindo ruim, né? Não é possível. Aqui temos um Glypho. O que é isso aqui? Opa, dano corrompido. Dano de infacção. Isso aqui é bom. Isso aqui, gente, ó. Você põe na fantasminha e faz a sobreviver, sei lá, Iane, entendeu? Iane ali em Void. Você vai ter tanto a sobreviver assim, Iane, quanto em Mothis. Você tem lá, né? Os corrompidos. Você aumenta bastante o dano em cima deles. Show? Vale a pena. Isso aqui vale a pena pegar, tá? Bastões. Eu achei legal isso aqui, ó. Eu coloquei numa arma minha. Eu coloquei na... Isso foi na boa, será? Não. Qual arma que eu coloquei isso aqui? Eu achei legal isso aqui, ó. Bonitão. Eu achei isso aqui legal. Aí temos aqui pra decoração. Tá? Uma cartinha de decoração. Temos aqui uma efêmera caminho da Fai. É isso mesmo, né? Aqui temos também aqui, rapaz. Esse barulho veio... Tá bom, gente. Temos aqui a areia de Naros, tá? Pra poder fazer a jornada. Beleza? Temos aqui uma armadura para o Cavate. Que é essa aqui que eu coloquei no Cavate. Eu achei bonito. Na minha conta mais se a 10, naquela conta verde, Eu acho que eu uso essa... Essa skin aqui. Porque eu acho legal. Tem uma espada. Opa. Aqui... Não, também é skin, né? É uma skin. Legal. Eu achei... Não pode dar pra comprar nada aqui. Uma skin pra uma arma que quase ninguém usa. Né? Essa aqui é aquela arma, né? Do... Stalker. E temos aqui um glifo. É isso aí, gente. É o que temos pra hoje. Infelizmente, nosso bar... Rapaz, eu gastei o que aqui? Só comprei isso aqui, né? Bom. O que vale a pena, gente? Tipo, pegar os mods Prime, tá? E um desses, se você não tiver... As armas. E também esse aqui pra facção corrompido. Show de bola? Rapaz, o baro veio fraquinho. Aí faz parte. Falou, gente? Nem sempre o baro vai vir bom, mas dessa vez ele veio zoado. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E convido você a participar das nossas livezinhas, tá? Que faça o live simultâneo na Twitch e no Facebook. Mas se você me encontrar com mais facilidade na Twitch, De segunda a sexta, às 18h até às 23h. Falou? Então deixa o like no vídeo. E esse foi o nosso baro, meia boca. Tá ruim o baro, hein? Eita, e saí dormindo no sofá hoje, hein? Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. E também, ó, quiser ajudar o nosso canal aí, tem aqui embaixo o apoia-se no canal, né? Tem lá aquele valeu. Então as doações serão muito bem-vindas. Espero que eu continue fazendo aí conteúdo do Warframe. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.